Boa tarde, Lucas. E aí, boa tarde. Tudo bom, Pimenta? Bem, você? Bem demais, graças a Deus. Muito bem. Já estamos ao vivo? Já. Muito bom. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui da NICER pelo Instagram. Agradecer muito a participação de todos vocês. Nosso bate-papo hoje será aqui com o Lucas, daqui a pouco mais a apresentação do Lucas. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a qualidade como ferramenta de mercado. E o Lucas, Lucas dos Reis Lopes é técnico e serânico, formado lá pelo SENAI Mário Amato, lá de São Bernardo do Tonto, não é, Lucas? Isso aí. Muito bom. Também está cursando administração de empresas hoje pela Faculdade de Salas de Sá e já é formado como gestor ambiental pela Faculdade Viana Júnior. É isso, não é? Isso aí. Muito bem. Desde 2008. Ótimo. E hoje, você é responsável na lista de serviços tecnológicos da Firjan, aí do SENAI, do Rio de Janeiro, né? e também é responsável pela qualidade da EGT, que nós vamos falar bastante da EGT aqui, da entidade de gestura técnica dos blocos e telhas cerâmicas, correto? Isso aí. O som está bom, Pimenta? Você consegue me ouvir bem? Consigo ouvir você bem. Você me ouve bem? Sim, sim. Está ok. Ótimo. Então vamos lá. Bom, pessoal, o meu nome é Antônio Carlos Pimenta, eu sou técnico de cerâmica também, igual o Lucas. Só que eu me informei um pouco antes dele. Eu me informei lá no SENAI, Armando e Arruda Pereira, ainda lá em São Caetano do Sul. Depois que o SENAI foi levado, né? Para São Bernardo, para instalações mais modernas, etc. Então eu sou técnico de cerâmica, igual a você, e me engarguei também em administração de empresas pela Faculdade Católica e a administração de economia lá de Curitiba. E hoje eu exerço a função de consultor técnico e da qualidade da ANICER. Então eu agradeço muito a ANICER por mais oportunidade e falar um pouco para vocês aqui. Para quem não conhece a ANICER, a ANICER é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica Vermelha, uma entidade que representa os fabricantes de cerâmica vermelha em todo o país. Ela foi fundada em 1992 e vem atuando ao longo de todos os anos para representar os fabricantes de cerâmica vermelha, os seus interesses, trabalhando muito pela qualidade, e pelo desenvolvimento tecnológico das fábricas de cerâmica vermelha. Nós apresentamos aqui o Lucas, falamos um pouco do tema, que nós vamos conversar hoje. A questão de qualidade, né, Lucas, é uma coisa que no século passado ela se desenvolveu muito, com a consciência dos consumidores, com relação à qualidade dos produtos, com a qualidade dos serviços que eles estavam adquirindo. E aqui no Brasil, nós tivemos grandes evoluções também no começo da década de 2000, com a revisão das normas de blocos e telhas. Em 2005, nós tivemos a 15,270 de blocos, em seguida a 15,310 também de telhas. E essas novas exigências, novos requisitos, deram a oportunidade de se implantar os PSQs, PSQ de blocos, PSQ de telhas, que são os processos de qualificação de produtos. Também certificação e assim por diante. Então, houve um avanço muito grande na padronização dos requisitos, na qualidade desses produtos. E nesse aspecto, Lucas, eu quero fazer a primeira pergunta para você, que é, o que é a EGT? O que é a entidade gestora técnica? Essa entidade que você é responsável aí na Firjan, Senai do Rio de Janeiro. Bom, Pimenta, a entidade gestora técnica, a gente está, eu, particularmente, estou há quase cinco anos na EGT, no Firjan, no Senai. E ela, toda entidade mantenedora precisa de ter uma entidade gestora técnica para gerenciar um programa, que no nosso caso é o PSQ, Programa Setorial da Qualidade. Nós somos uma entidade acreditada, pela CEGEC, juntou o Inmetro, e todo ano a gente passa pela auditoria, para poder, para a manutenção da nossa acreditação, e a gente atua na parte técnica, a gerência técnica do PSQ de blocos e também o PSQ de telhas cerâmicas. Então, hoje nós atuamos como EGT de dois produtos. Muito bem. Então, a entidade gestora técnica, ela é a entidade que vai fazer, por exemplo, análise dos ensaios de blocos e telhas cerâmicas, dos PSQs de blocos e telhas. é bom esclarecer aqui que a ANICER, na verdade, ela é a mantenedora do PSQ de blocos e telhas cerâmicas. E a EGT, então, que está aqui no Rio de Janeiro, dentro da Feijanda, do Senai, lá de 3 News, é a entidade contratada para fazer a avaliação, análise e manutenção desse programa dos PSQs. Exatamente. Muito bem. Então, muitos perguntam o que é EGT, temos aí já uma pequena explicação do que é que é EGT. Outra questão, também, ainda envolvendo o PSQs, quando nós falamos de PSQs de blocos e telhas, são dois programas separados. Um PSQ de blocos cerâmicos, outro PSQ de telhas cerâmicas. Lucas, o que é o PSQ, na verdade? O que significa essa sigla? E quantos outros PSQs, aproximadamente, nós temos aí? Temos o PSQs de vários outros produtos. Exatamente. Então, o PSQ, a sigla em si, ela significa Programa Setorial da Qualidade. Ele é um programa que foi desenvolvido junto do PBQPH com o Ministério de Desenvolvimento Regional agora, antigo Ministério das Cidades. Para quem não está familiarizado ainda, agora é o novo Ministério de Desenvolvimento Regional. Hoje, atualmente, a gente está com 23 PSQs funcionando dentre o PSQ de bloco e o PSQ de telha. E para existir novos PSQs, precisam ter uma entidade mantenedora que detenha mais de 50% da produção daquele produto. Entendo. Represente, né? A representatividade dela tem que ser superior a 50%. Entendo. Nós temos hoje PSQ de telhas, blocos, quadrias, tintas, vagamassas, assim por diante. Nós podemos pensar no futuro num PSQ de elementos vazados, num PSQ de tubos cerâmicos, num PSQ de elementos eixo mendilagem, assim por diante. desde o que você falou, que tem uma parcela significativa do mercado trabalhando com esse produto. Muito bem. E quando a gente fala de PSQ, Programa Setorial da Qualidade, muitas pessoas têm várias dúvidas, é isso que eu queria questionar você nesse começo da nossa conversa, sobre algumas das principais questionamentos que as pessoas fazem. Então, por exemplo, como é que funciona, é isso até onde a entidade gestora técnica é responsável, o que a NICER faz de sua parte. Como é que funciona o PSQ? Como que uma empresa em indústria de cerâmica vermelha, fabricante de blocos ou de telhas cerâmicas, faz para aderir e quais são os passos para que ela possa ter seus produtos qualificados nesse PSQ? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, Pimenta, porque a gente precisa esclarecer a questão da qualificação e a acreditação. O PSQ, ele vai qualificar os produtos da empresa. Então, a empresa ela vai buscar qualificação, que é diferente de uma acreditação, que ela vai buscar através de uma certificadora. São duas ferramentas de qualidade, podemos adotar assim. Então, o PSQ, a empresa precisa fazer a adesão do PSQ junto ao ANICER, então ela vai procurar a ANICER para fazer a adesão ao PSQ. tem uma taxa de adesão e aí ela faz o cadastro dos produtos que ela quer ter no PSQ. E feito isso, a ANICER envia para a gente um termo de adesão que a empresa assina com a ANICER e através disso a gente tem todos os dados do cadastro que chegou para a gente e tem o termo de adesão que valida a adesão do PSQ dessa empresa. Feito isso, a gente elabora um contrato porque a gente precisa ter um contrato de prestação de serviço com cada uma dessas empresas que querem a qualificação. Então, ela tem o termo de adesão assinado com a ANICER que é um documento deles e precisa fazer o contrato com a EGT que é o contrato de prestação de serviço autorizando a EGT avaliar os produtos autorizando a EGT emitir o atestado de qualificação o plano de amostragem tudo que vai ser feito posterior a essa assinatura do contrato. Então, muitas empresas acabam tendo dúvida porque quando a gente envia o contrato da EGT eles falam que já assinou mas na verdade eles assinaram o termo de adesão com a ANICER então assim o contrato com a EGT é a segunda etapa para a gente poder dar início a todas as atividades que a gente desenvolve. Perfeito. É, tem isso. Faz-se o contrato com a ANICER assinar o termo de adesão escolhe um laboratório para fazer os ensaios também tem isso ele vai ter que escolher um laboratório acreditado para fazer os ensaios mais próximos possíveis da indústria e também tem esse contrato com a EGT porque é mais ou menos no momento no momento da adesão Pimenta eles são muito só auxiliados pela ANICER aonde tem um laboratório qualificado pela EGT ou acreditado pela CEGEC para poder prestar esse tipo de serviço porque a gente sabe que não são todos os laboratórios do país que estão aptos a atender a essas empresas então ela tem que ser um laboratório que seja acreditado ou qualificado isso aí eles podem verificar através dos fundamentos técnicos que é um documento também que a EGT desenvolve junto com a ANICER e tem acesso todas as empresas Perfeito eu estou vendo aqui os participantes que estão entrando tem muitas indústrias cerâmicas de todas as regiões do Brasil muitas delas com qualificação nos seus PSQs então muito obrigado pela participação de todos vocês e no final do nosso bate-papo nós vamos responder algumas perguntas também então só relembrando é feita a adesão escolhe o seu laboratório que vai se fazer os ensaios e a entidade de gestora técnica é a entidade que na verdade vai receber os relatórios de ensaios dos laboratórios não é isso? Exatamente como funciona essa coleta de produtos qual a frequência que essas empresas precisam fazer os ensaios para poder obter a qualificação no PSQ? Inicialmente Pimenta a gente sempre aconselha que as empresas antes de entrar para o PSQ que elas busquem melhorias no seu processo seja com consultorias ou a própria análise laboratorial anterior a adesão com a NCR então ela procura profissionais temos aqui o Pimenta excelente profissional consultor e a gente e a gente aconselha que essas empresas procurem realmente profissionais para poder ajustar o seu o seu processo e enfim vir fazer adesão para poder ter a qualificação é necessário que obrigatoriamente a empresa passe por três análises mensais consecutivas então vamos supor ela vai aderir agora no mês de maio a gente vai elaborar o plano de amostragem e ela vai ter que apresentar ensaio positivo no mês de maio junho e julho obrigatoriamente produzidos nesses meses consecutivos se ela não conseguiu produzir em maio ela vai ter que passar para frente então junho julho e agosto e assim até ela conseguir os três ensaios consecutivos mensais que der positivo aí a empresa recebe o atestado de qualificação daquele produto e ela passa a entrar para o quadro de empresas em manutenção aí essa manutenção do programa ela já passa a ser uma manutenção trimestral então a gente elabora o plano de amostragem de manutenção e a cada três meses a empresa tem que apresentar um relatório daquele produto de acordo com a produção dela porque a gente sabe que os lotes são formados de acordo com a produção que a empresa informa para a NICER no momento da sua adesão e aí a gente acompanha essa manutenção a cada três meses é uma manutenção trimestral certo perfeito então depois de feita a adesão são realizados os três primeiros meses coletas dos produtos nos três primeiros meses na sequência exato esses relatórios são elaborados lá executados pelos laboratórios acreditados os certificados eles enviam esses relatórios para a EGT que vai fazer análise desses relatórios exatamente a gente faz análise se for de bloco 15.270 2017 ou se for de telha 15.310 2009 a gente sempre faz de acordo com as normas técnicas a gente avalia eles e aí responde se está positivo ou se está negativo em forma não conformidade e aí a empresa trata em caso de positivo ela passa para o mês consecutivo certo se houver alguma não conformidade em algum desses três primeiros ensaios como que é tratado isso se a não conformidade apareceu no relatório da segunda coleta do segundo mês por exemplo o que é feito o que é desde que ela consiga um novo produto dentro do próprio mês exemplo ela mandou foi coletado lá na empresa deles um produto do início do mês de maio agora e aí não conseguiu atingir algum requisito normativo e aí a gente informa se a empresa ainda tiver produto do mês de maio que consiga atender os requisitos normativos o laboratório faz uma nova coleta e envia para a gente um novo ensaio agora se ela não conseguiu e foi só no mês de junho ela acaba perdendo o mês anterior então assim a empresa precisa garantir por isso que a gente quer importante ela ter um acompanhamento antes dos seus produtos antes de fazer adesão ela tem que garantir que ela atenda os requisitos normativos perfeito isso significa então que leva um certo tempo para que uma empresa consiga qualificar seus produtos no PSQ primeiro ela se preparou com seus produtos dentro da norma está tudo em ordem seu processo controlado assim por diante ela vai fazer o contrato com a NICER com a IGT com o laboratório isso leva um tempo tem um trâmite tem taxas para serem pagas etc exatamente são feitos os três primeiros meses de ensaio e depois que esses ensaios são analisados se tudo estiver conforme vocês vão emitir o certificado lá de qualificação dessa empresa de blocos ou telhas então você leva um certo tempo para chegar na qualificação é o mínimo seria três meses se ela tiver com todo o processo redondo seria o mínimo três meses e a gente sabe também que tem a demanda tem a demanda do laboratório porque às vezes o laboratório não consegue realizar coleta e entregar no mesmo mês então tem essa questão de demanda que é importante o laboratório informar para a empresa que ela esteja ciente porque às vezes muitas empresas cobram a análise nossa mas na maioria das vezes a gente ainda não recebeu o relatório então está com o laboratório assim que o laboratório envia para a gente a gente faz a análise aí é importante a gente falar Pimenta porque tipo fica como se fosse uma engrenagem a gente precisa de ter um processo com qualidade para a gente poder atingir um produto com qualidade então por isso que é importante a empresa se preparar antes de buscar essa qualificação é isso mesmo bom e depois então você falou que os ensaios passam a ser trimestrais então no caso você falou fazer um ensaio de maio junho e julho vamos dizer que em agosto a empresa consiga sua qualificação dali a 90 dias se realiza mais uma coleta mais um ensaio e após 90 dias novamente assim sucessivamente exatamente exatamente aí a gente mantém a manutenção faz a manutenção da empresa e caso apresente alguma não conformidade nesse período de manutenção a gente notifica a empresa e aí a mesma coisa só que agora ela precisa apresentar um produto que seja produzido dentro desses três meses como uma contraprova vamos citar exemplo aqui maio junho e julho seria o primeiro trimestre da empresa então a gente vai receber uma análise a gente vai receber o relatório de um produto fazer a análise e vamos supor que esse produto não atingiu algum requisito técnico e deu não conformidade a gente notifica a empresa juntamente com o laboratório e aí eles realizam uma contraprova ou uma nova amostragem desde que seja compreendido naquele período de maio junho e julho dentro do trimestre e depois de qualificada se houver alguma oportunidade também é o mesmo processo se comunica com a empresa para que ela possa fazer uma nova coleta de produtos para ensaios exatamente bom vamos lá a próxima questão que é a seguinte eu preciso ter em mente quais produtos que eu vou colocar dentro do PSQ é obrigatório colocar toda a linha de blocos cerâmicos toda a linha de telhas cerâmicas dentro do PSQ perfeito a gente trabalha com PSQ com produtos alvo a gente não trabalha com todas as famílias de produto e não precisa a empresa acrescentar todos os produtos a empresa pode optar por acrescentar um produto no PSQ ou ter exemplo dez produtos acredito que a taxa é a mesma porque a taxa é para a empresa e aí a gente qualifica os produtos daquela empresa então se for para bloco tem uma tabela de produto alvo que pode ser consultada também nos fundamentos técnicos a ANICER tem disponível a EGT tem disponível a gente passa essa tabela para as empresas porque a gente sabe que a produção ela é muito regionalizada então tem alguns produtos que são bastante comercializados numa determinada região mas na outra não então a gente faz por produto alvo seja bloco ou a telha Perfeito Bom o PSQ é um programa estabelecido já há muitos anos com vários outros segmentos do setor da construção civil com seus PSQs e um dos fundamentos principais do PSQ além de aferir a qualidade dos produtos colocados no mercado é o combate à não conformidade é um fator super importante também para organizar nosso mercado como é que é esse combate à não conformidade é o famoso combate à não conformidade o combate à não conformidade ela é uma a gente pode adotar como se fosse uma ferramenta do PSQ o PSQ ele tem como objetivo a qualidade desenvolvimento da qualidade dos produtos mas também combater aquelas empresas que produzem fora de uma norma técnica então falando especificamente do nosso caso de blocos e telhas a gente realiza o combate à não conformidade ele é feito somente com laboratórios acreditados então o laboratório para poder realizar o combate à não conformidade ele tem que ser um laboratório acreditado pela Segecre e essas empresas ela passa por um ciclo porque o combate à não conformidade ele tem que ser tem que ter uma sequência então o que eu faço eu compro adquiro um produto no mercado ou numa construtora ou diretamente na empresa participante ou não do PSQ o combate à não conformidade ele tem que ser em todas as empresas então não se limitar a empresas participantes do PSQ e aí é realizado o ensaio com base em toda norma técnica a gente precisa realizar atualmente a gente está realizando com dois ensaios consecutivos a gente avalia adquire o produto no mercado através de um laboratório acreditado a gente faz a análise desse produto e eles enviam para o PSQ para a EGT avaliar então a gente avalia essas empresas dando positivo a gente não tem obrigatoriedade de informar a empresa que o produto dela está positivo porque é obrigação da empresa produzir dentro da norma e quando a gente encontra alguma não conformidade a gente notifica essas empresas a gente informa o que é o PSQ quem é a EGT o que que é o combate a não conformidade e aí a gente realiza a notificação dessa empresa essa empresa ela tem que apresentar uma contraprova dentro desse período mostrando que o produto dela está conforme retirar aquele produto do mercado e tudo isso é feito tudo isso é feito com com base legal porque a gente tem que adquirir com nota tem que ter um produto correto para a gente poder ter um rastreamento para dar base jurídica para toda essa ação da EGT juntamente com a Anicera e os laboratórios eu acompanhei muito o processo PSQ entre 2008 a 2014 acho que foi a EGT existe desde quando faz poucos anos é acreditada vai completar cinco anos então é mais ou menos esse período de 2008 a 2014 acompanhei muito o programa do PSQ dentro da Anicera e o combate a não conformidade era bastante interessante porque depois de coletar os produtos no mercado e fazer os ensaios muitas vezes encontrava enormes não conformidades em vários locais e foi muito interessante porque eu sempre vi o combate a não conformidade não como um programa de punição mas de até de treinamento de orientação porque nós levávamos os relatórios para as indústrias que foram coletados seus produtos estamos com alguma não conformidade e eles surpreendiam muitos até nem sabiam do PSQ e assim por diante e passavam a tomar um pouco mais cuidado nos seus processos também então é um programa quase que educativo no entanto você está falando aqui das empresas que são que tem a não conformidade repetitiva e essas nós temos obrigação a EGT a ANICER de obrigação de colocar isso em um relatório não é isso? Exatamente a gente desenvolve o relatório setorial que é feito trimestralmente a gente envia o relatório setorial para a ANICER e eles enviam para o Ministério de Desenvolvimento Regional E quando a gente identifica que houve a não conformidade sistemática ou seja que ela apresentou nos dois relatórios consecutivos em que a gente buscou no mercado os produtos estavam não conformes a gente precisa colocá-los no relatório setorial então tem uma lista de empresas não conformes no relatório setorial tanto de bloco quanto de telha onde está aberto a qualquer um qualquer construtora para eles consultarem e verificar a conformidade daquela empresa Essa lista das empresas que as construtoras que vão fazer obras não devem comprar produto dessas empresas Isso porque ali a gente informa que aquele produto daquela empresa não todos porque pode acontecer da empresa produzir cinco produtos e ter apenas um não conforme mas aquele produto que a gente fez o combate a gente identificou a não conformidade então a empresa vai constar lá que aquele produto não atende os requisitos normativos É importante dizer isso que é sempre baseado em ensaios Exatamente Então a gente fala de que toda linha de produção todos os produtos ou toda aquela empresa tem algum problema de não conformidade é aquele lote que foi coletado que foi encontrado com o ensaio Se isso se repete aí sim passa a ser essa não conformidade que você chama que vai para essa lista do PBPQH onde todos podem consultar Não é isso? Exatamente Muito bom Outra questão é vai nesse sentido também como é que são divulgados o trabalho da IGP do PSQ a lista das empresas qualificadas onde as pessoas os construtores os ceramistas podem encontrar esses documentos Pimenta a Anicer faz a revista dela a gente tem a edição da revista da Anicer que traz a lista de todas as empresas qualificadas no PSQ e a gente tem a atualização do relatório setorial também trimestral no site do próprio PBPQH do Ministério do Desenvolvimento Regional na aba de PSQ você pode consultar qualquer PSQ e no relatório setorial desses PSQs tem a lista da qualificação da classificação das empresas se ela está qualificada se ela está não conforme Perfeito Tem uma pergunta que antes dada de começar a live na divulgação dela houve um questionamento de um ceramista perguntando o seguinte com a pandemia do novo coronavírus estamos enfrentando muitas dificuldades para poder se fazer um ensaio de materiais o laboratório para ir até a empresa coletar produtos e provavelmente esses ensaios chegaram atrasados a EGT como que isso está sendo tratado hoje pela EGT com relação a todas as dificuldades que algumas empresas estão encontrando Perfeito Pimenta Infelizmente a gente está passando por esse período difícil dessa pandemia mas houve uma flexibilização do Ministério de Desenvolvimento Regional dia 27 de março eles enviaram um ofício ofício circular eles enviaram um ofício para todas as entidades mantenedoras no caso o Anicerto recebeu esse ofício repassou para a gente da EGT eles deram um prazo de 90 dias a partir do requerimento da entidade mantenedora um prazo de 90 dias em relação a atualização dos relatórios setoriais durante esses 90 dias as entidades mantenedoras dos PSQs a Anicer não vai sofrer nenhuma sanção por um atraso por exemplo de entrega do relatório setorial por um atraso de coleta do trimestre então isso daí foi repassado para os laboratórios muitos laboratórios ainda estão com suas atividades suspensas porém outros laboratórios já estão realizando as coletas estão conseguindo fazer os ensaios e enviando para a gente aqui na EGT então durante esse período a empresa que não conseguir cumprir esse trimestre ela não vai sofrer nenhuma sanção por parte da EGT e nem a Anicer vai sofrer também nenhuma sanção por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional então teve essa flexibilização de 90 dias e caso precise aumentar esse período ainda a gente tem que fazer um novo requerimento e aí vai ser levado para o estudo para ver se eles vão realmente aprovar esse novo período que vai precisar ou não tomara que já esteja tudo resolvido é esperamos nós vamos falar um pouco mais do mercado aqui à frente e o nosso tema de hoje é justamente mercado e qualidade mas eu queria aproveitar para falar um pouquinho da pandemia né Lucas pandemia do novo coronavírus que está fazendo com que nós vamos trabalhar muito online com distanciamento social e assim por diante então a gente não está podendo dar um abraço a algumas pessoas mas eu quero mandar um abraço virtual para você porque hoje é seu aniversário não é isso? muito obrigado é isso aí muito obrigado aquele abraço para você felicidade muita saúde né e muito obrigado e daria um abraço pessoalmente com certeza para a gente se encontrar aí e bater aquele papo bom felicidade para você bom muito obrigado vamos em frente aqui falar um pouquinho agora de mercado né pessoal o mercado da construção civil o mercado brasileiro vinha do ano passado para cá numa crescente muito interessante muito boa muitas empresas investindo infelizmente estamos aí com essa pandemia agora e por incrível que pareça em várias regiões do país nós temos ainda as indústrias de cerâmica vermelha produzindo bastante e vendendo bem apesar da pandemia é isso aí Lucas de certa forma também impacta no PSQ nos laboratórios porque nós sabemos em vários laboratórios que estão fazendo ensaios estão coletando produtos normalmente em algumas regiões não tiveram problema algumas regiões eventualmente como no caso de lockdown e etc muitas pessoas trabalhando em home office vai haver algum atraso realmente nessas esses ensaios isso aí está sendo considerado não é verdade não tem problema bom mas a questão é a seguinte o mercado continua ainda aquecido para a indústria de cerâmica vermelha da construção civil e cada vez mais tem-se a procura por qualidade então quando a gente fala de PSQ nós estamos falando que a empresa fez o que ela simplesmente está demonstrando que seus produtos podem ser coletados a qualquer momento dentro da empresa nas revendas e assim por diante que vai estar atendendo a norma técnica e para se fazer o que é necessário você que é técnico de cerâmica já viu como é que é isso nós temos que fazer aquele acompanhamento de trás para frente o produto terminado nós vamos fazer a coleta a classificação desse produto vamos fazer todos os ensaios dentro da empresa vamos controlar o processo de fabricação para que na saída na dimensão etc na resistência necessária nós temos no final das contas a empresa que consiga comprovar que seus produtos atendem a norma já está já tem o seu pré-requisito para o PSQ e o PSQ passa a ser uma ferramenta de divulgação realmente nós temos aí várias construtoras que seguem muito bem os requisitos do PBPQH na sua certificação e circulante se veem confortáveis na hora de adquirir produtos de empresas que tem o PSQ porque essas empresas estão realmente sendo demandadas continuamente os ensaios têm sua preocupação e isso faz com que seja bom para todo mundo a construtora consegue comprar um produto de boa qualidade e nós que sabemos o processo de fabricação aquelas empresas que realmente tem um controle de qualidade ao contrário que muitos possam pensar não é um aumento de custos de jeito nenhum é pelo contrário você controlando o seu processo de fabricação você reduz perdas reduz gastos reduz retrabalho assim por diante e atende a normalização atende a lei que é obrigatório fazer um produto de boa qualidade nesse sentido eu queria saber de você Lucas nesses praticamente 60 dias que nós estamos falando da pandemia como que você tem observado a movimentação de empresas entrando e saindo no PSQ por exemplo Pimenta graças a Deus nesse período a gente não está tendo nenhuma retirada de empresa não tem nenhuma empresa solicitando a exclusão do programa muito pelo contrário a gente tem recebido solicitação de inclusão de produtos porque eu acredito que eu não falei mas é importante falar porque a empresa ela pode incluir ou retirar algum produto durante o período que ela está no PSQ normalmente ela pode solicitar a inclusão daquele produto ou a exclusão de um determinado produto isso aí me leva a pensar que as construtoras estão exigindo a qualificação daquele produto e as empresas correndo atrás para poder qualificar rapidamente nesse período para poder já conseguir fornecer para para a obra então assim eu tenho visto pelo menos umas 5 empresas já incluindo produtos durante essa pandemia então eu acredito que já está pensando numa venda futura ou que já está com a demanda batendo na porta e já está correndo para poder qualificar esse produto um fenômeno muito interessante que eu observei também nesses últimos dois meses foram pequenas construtoras fazendo obras em condomínios então condomínios aí com obras individuais uma construtora fazendo uma residência outra construtora fazendo outra assim por diante muitas delas partindo para o venari estrutural são pequenas construtoras não estamos falando de grandes construtoras que tem todo um processo com mecanização com outros produtos para a venaria de obras de grande volume não empresas muitas empresas de pequeno porte se valendo a venaria estrutural para de bloco com bloco cerâmico para construção de suas moradias e cobrando muito do ceramista a questão qual que é o MPA que você tem qual a resistência que você tem então isso é fundamental e ainda se fala hoje de projetos com blocos de quatro seis oito dez doze MPA e assim por diante para obras de características diferentes de exigências diferentes então é muito interessante ver esse movimento dessas pequenas construturas e muitas vezes eles também não tem muita informação sobre o que vão comprar e sobre o que vão fazer e é por isso que nós no setor da cerâmica vermelha tem trabalhado tanto nos últimos anos em levar essa informação também para o meio dos construtores dos projetistas e assim por diante porque o ceramista pode fazer produto de diversas geometrias de diversos tamanhos resistências diferentes agora é fundamental que esses produtos sejam testados você tem que ter a caracterização dele então aí entra o PSQ aí entra a rede de laboratórios em todo o Brasil para se fazer os ensaios algumas cerâmicas tem já suas prensas dentro de suas fábricas para todo ensaio também mas sempre é bom quando se vai falar de obra pública por exemplo obra financiada com recursos públicos do PSQ e nesse sentido Lucas tem um um fator bastante interessante que foi a implantação do catálogo e desempenho do ex-ministério das cidades que hoje é um catálogo eletrônico para atender a norma de desempenho esse catálogo já foi publicado há uns 3 anos aproximadamente e agora ele passou por uma repaginação e nessa repaginação entraram as FADs ficha de avaliação de desempenho então vamos falar aqui do PSQ o que o PSQ tem a ver com a FAD o que o PSQ tem a ver com a norma de desempenho a norma de desempenho a NBR 15 de 575 que é a que rege todos os requisitos para as construções e moradias no Brasil então para atendimento a esses requisitos a indústria cerâmica vermelha tem uma ampla linha de produtos que vão poder satisfazer lá a necessidade dos construtores projetistas e assim por diante no entanto quando nós falamos de desempenho nós não falamos do bloco cerâmico nós não falamos da telha nós não falamos da laje nós falamos do sistema é a ovenaria é a cobertura é o piso e assim por diante onde estão na maioria dos casos produtos cerâmicos e aí cabe ao fabricante de cerâmica vermelha testar os seus produtos não só com base a 15, 270 para o PSQ e assim por diante mas também caracterizar os seus produtos no ano de desempenho que é muito mais complexo muito mais caro certo então as FADs surgiram no sentido de que alguns sistemas já tem o seu desempenho consagrado então nós sabemos que uma ovenaria com bloco cerâmico feito de boa qualidade ela tem uma resistência ao impacto ela tem resistência a incêndio e assim por diante então nesse sentido o Ministério das Cidades abriu para as empresas dos setores de festa construção a elaboração dessas FADs ficha de avaliação de desempenho então nós temos hoje dentro desse catálogo do Ministério do Desenvolvimento Regional algumas FADs de blocos cerâmicos algumas FADs de telhas cerâmicas em coberturas já com todos os ensaios caracterizados na norma de desempenho e falam que um projetista pode entrar ali um construtor e começar a estudar quais os produtos que ele vai especificar para a obra dele então qual o bloco cerâmico que ele vai colocar para se fazer uma parede interna de uma construção uma parede externa qual cobertura que ele pode usar que tipo de telha que tipo de laje assim por diante as FADs são muito interessantes nesse sentido e eu quero lembrar que Lucas dois vínculos muito interessantes e é a seguinte dentro do documento das FADs lá se encontra o que uma alvenaria por exemplo que vai ser vinda com blocos cerâmicos diz que o bloco cerâmico utilizado caracterizando aquela FAD tem que atender a norma 1570 e a norma que rege os requisitos para a qualificação no PSQ ou seja uma empresa no PSQ de bloco cerâmico já tem esse seu produto qualificado especificado para aquela FAD específica então o projetista vai dentro da FAD ver um bloco vamos dizer um bloco estrutural 14, 19, 29 qual a característica dele um um sistema com alvenaria um centímetro de argamassa 8 milímetros de gesso assim por diante isso vai servir para que ele possa fazer o projeto dele então as FADs são muito interessantes são ferramentas né Pimenta que a gente pode adotar que elas vão auxiliar tanto projetista quanto o pessoal executor quanto as construtoras porque ali são estudos que já foram realizados com aqueles produtos tá obviamente se eu tiver um produto isolado que ele vai atender a norma técnica a probabilidade desse sistema atingir os requisitos da norma de desempenho é alta não estamos garantindo óbvio porque a gente sabe que são produtos isolados e quando eles estão no mesmo sistema por isso que foram feitas essas FADs que garante que se você utilizar produtos com aquela determinação dos produtos que foram utilizados nos estudos por exemplo respeitando questão de espessura de parede interna espessura de parede externa resistência tá a dimensão do produto exatamente dentro daquele sistema ela vai conseguir atender ao requisito normativo da 15575 desempenho né perfeito o documento também da Caixa Econômica Federal com relação Minha Casa Minha Vida que ele resume muito bem a utilização das FADs dos PSQs assim por diante um documento que especifica para a construção da moradia o que deve se atender em cada cada faixa da construção cada parte da construção então quando se fala de piso fala-se de alvenaria fala-se de cobertura ficou muito resumido se você for ver esse documento hoje você vai ver lá que para atendimento das alvenarias um bloco cerâmico é necessário se caracterizar todos os ensaios de acordo com a norma de desempenho isso é problemático ou que aquela construção atenda e seja feita de acordo com as FADs que estão lá no Ministério de Desenvolvimento Regional e as FADs vão vincular a norma de bloco cerâmico por exemplo aqui em 270 então uma coisa está amarrada a outra a fabricação de um bloco cerâmico que já tem o seu PSQ teoricamente ele já pode entrar direto nessa questão das FADs para a Cachucurão Federal também isso com certeza acredito muito que nesses estudos foram utilizados produtos com certeza qualificados ao PSQ ou certificados porque se você garante a qualidade do produto isolado é como falei uma engrenagem então possivelmente a probabilidade de você atingir lá na frente também é maior e hoje o pessoal busca muito isso porque hoje não adianta a gente falar somente do produto isolado a gente tem que atender o sistema então o sistema que tem que atender a própria norma exatamente bom Lucas mais uma vez parabéns que é o seu aniversário e nós temos que encerrar aqui a nossa live nossa transmissão ao vivo ficamos à disposição para perguntas do pessoal e acessem a nossa página na internet aniserv.com.br a nossa revista também já está online revista.aniserv.com.br e vamos ficar à disposição de vocês para as perguntas alguma consideração mais Lucas? Não, eu que agradeço pelo convite presente de aniversário muito bom poder conversar aqui Oi? Comemore Ah sim com certeza em casa só para os familiares mas é uma comemoração diferente mas com certeza a gente tem que aproveitar sim agradeço muito pelo convite para poder bater esse papo esclarecer algumas dúvidas falar que a gente está à disposição eu aqui com o Senai aqui em Três Rios juntamente com os meus amigos do laboratório também do Senai aqui de Três Rios a gente está à disposição para poder esclarecer as dúvidas e é isso se tiver alguma pergunta aí Pimenta que você está conseguindo visualizar melhor do que eu Estou mais aqui dando parabéns a você aqui com o Constan dando felicidades para você e assim por diante é um dia especial também não é? Mas enfim acho que foi muito esclarecedor muitas perguntas que já foram passadas que a gente escuta no dia a dia com o Seranista nos grupos sociais etc você foi brilhante em explanar muitas dessas dúvidas para nós aqui e vamos continuar à disposição de todos na verdade então mais aqui pessoal da Bahia Manoel Ventim mandando um abraço para você também a Sandra acabei de vir aqui a Sandra um abraço Sandra exatamente perfeito acho que é isso pessoal vamos ficar à disposição de vocês muito obrigado pela participação e até a próxima próxima transmissão um abraço a todos um abraço Lucas muito obrigado tchau tchau